Estou com a tela aqui na mão, vamos lá então? Vamos lá. Bem, o Rappi, pra quem não conhece, é um cartão de metal Visa Infinity e um cartão Visa Gold, tá? Ou seja, a Visa mandando ver aí nas Startups, nas Sintechs e nas contas de pagamento. Muitos de vocês podem estar se perguntando ou tem medo, eu vou pedir um cartão do Rappi, uma empresa de fast food? Não, não. O Rappi possui licença BIM emitida diretamente pela Visa e atuamos como emissor de meios de pagamentos pós-pago e pré-pago, tá? E de moeda eletrônica com cartão pré-pago, nos termos da Lei Federal 12.865 e circular 3.885 do Banco Central. Isso dá ao Rappi o poder, o BIM, pra quem não sabe, o BIM é uma autorização pra que essa empresa, essa empresa tenha permissão de ser um cartão, no caso, de crédito, tá? No caso, o Social Bank, por exemplo, não tem esse BIM. Por isso que o Social Bank só emite cartões pré-pago, tá? Por que o Banco do Brasil, ele emite o cartão de crédito? Porque o Banco do Brasil tem um BIM autorizando trabalhar com cartões de crédito, tá? E no caso, o Rappi conseguiu esse BIM. Então, Leandro, quem é que vai aprovar os cartões de crédito da Rappi? O próprio Rappi. Ou seja, não tem vínculo com banco nenhum. Isso vai dar o poder pra vocês, que teve uma restrição com alguma inscrição, em ser aprovado nesse cartão. Muito fácil. Eu vou explicar pra vocês por quê, tá? Agora, se vocês ouvirem alguém aí falar, cartão fácil de aprovação com limite alto, é mentira. É mentira. Por que mentira? Porque o Rappi não lançou nenhum ainda no Brasil, tá? Então, segundo a nota da imprensa, é a partir de março, tá? Somente em março. Se começar em março. Isso ainda se começar em março, tá? Vamos lá. Nós temos aí o cartão Visa e Fins de Metal, que terá anuidade 12 parcelas de R$ 89,99, tá? Doze parcelas de R$ 89,99. Já o cartão Gold, o cartão Gold, esse cartão aqui, por exemplo, um cartão Gold, como esse daqui, não terá anuidade, tá? Então, o cartão Gold não terá anuidade. Visa Gold com todos os benefícios sem anuidade. O Visa e Fins de Metal, 12 parcelas de R$ 89,99. Segundo a nota da imprensa do Rappi, Salabip, aparentemente, não tem. Estou falando baseado na nota que a empresa do Rappi me deu, ok? Baseado na imprensa do Rappi. Não tem, por enquanto, Salabip, tá certo? Programa de isenção de anuidade. Por enquanto, até a data de hoje, não tem, tá certo? Taxa PTAX. Uso do cartão Visa e Fins de Fora do Brasil, 4%. Ok? Uso do cartão Visa e Fins de Fora do Brasil, 4%. O IOF normal, que é 6T8, e o câmbio do dia, tá certo? A princípio, o cartão é esse. Só que é um cartão de metal, ou seja, é um cartão que, praticamente, qualquer pessoa que se inscrever nesse link, que vai levar você pra pré-inscrição do Rappi. Pronto. Dentro de alguns dias, o Rappi vai mandar um relatório pra você preencher. Ali você vai escolher qual cartão que você quer. O Visa Gold ou o Visa Invit. Não peça um cartão que você vai pagar na idade, se você não quer pagar na idade. Porque não tem essa de negociar na idade quando lança o cartão. Então, o que eu sugiro a vocês? Se vocês tiverem interesse de querer ter um cartão de crédito sem anuidade, o Rappi tá aí pra vocês. E caso vocês queiram cartão Gold, não tem anuidade. Então, o Gold não teria anuidade e o Invit teria anuidade. Tá certo? Então, qual que você me sugere pedir? Quando aparecer o relatório, vai aparecer os dois cartões. Escolha o que você acha o melhor. Se você puder pedir os dois, ok. Você quer ter os dois? Não tem problema. Se der para pedir os dois, peça. Você vai saber quem cuidar da vida financeira é você mesmo. Agora, eu sugiro o seguinte. Tanto o Gold quanto o Invit são duas bandeiras, dois cartões variantes ótimos. O Gold e o Invit. Se você tem condição de pagar na idade, pega o Invit. Se não tem condição, pega o Gold. No entanto, eu já vou adiantar pra vocês. Esse Invit do Rappi não tem grandes benefícios. Programa de pontos legal, isenção de anuidade. É somente o metal mesmo, pra colecionar. Olha, tem o cartão de metal. É isso por enquanto. Porque segundo aqui a nota, vocês vão pagar a idade no cartão de crédito na sala VIP. Então, por enquanto, até segundo as orientações. Certo? Então, o Rappi seria isso. E esse link do crédito impostor é onde vocês terão a situação de pedir o cartão. E esse link do crédito impostor é onde vocês terão a situação de pedir o cartão.